Como saber se a cólica menstrual é normal ou não? Eu vou responder pra vocês neste vídeo do Saúde da Mulher com doutora Laura Lúcia. Oi, oi, oi gente querida do meu canal, gente querida do YouTube! Sejam todos bem-vindos ao Saúde da Mulher. Eu sou Laura Lúcia, ginecologista, obstetra e criadora da campanha de saúde íntima chamada Saia com Saia. Conheça a playlist especial da campanha aqui no canal. Eu moro em Foz do Iguaçu e toda quinta eu subo um vídeo novo descomplicando a saúde da mulher. Se você gosta deste tipo de conteúdo, me segue, se inscreva no canal, ativa o sininho pra ele te lembrar que toda quinta tem um vídeo novo. Além daqui do YouTube, eu espero vocês com mais conteúdo nos meus dois Instagrams. Esses aqui. Como saber se a sua cólica menstrual é considerada normal, esperada, ou se é uma cólica que merece investigação e ajuda? Primeiro que falar de dor é algo muito subjetivo, pois a mesma dor não é igual nas pessoas. Umas sentem mais, outras menos. Mas eu vou dar aqui duas orientações que podem ajudar a entender a cólica menstrual. As cólicas consideradas leves a moderadas não tiram a mulher de suas atividades rotineiras. Ela consegue trabalhar com a cólica, ela consegue ir pra escola, estudar, ir pra academia, fazer um supermercado. Ela consegue ter a sua vida rotineira inalterada por causa da cólica. Também são cólicas que passam com analgésicos comuns e geralmente não aparecem todos os meses. Já as cólicas intensas, consideradas graves, essas sim, tiram a mulher de suas atividades do dia a dia. A mulher não consegue ir trabalhar, não consegue ir pra escola. E essa cólica é geralmente acompanhada de outros sintomas, como estufamento abdominal, excesso de gases, às vezes até diarreia. Um fluxo pode ser abundante, geralmente essa cólica repete-se todos os meses e tende a piorar com o passar do tempo. E geralmente não melhora com os analgésicos comuns. São necessários usar uma dose maior ou analgésicos mais potentes pra mulher melhorar. Também são mulheres que geralmente já procuraram o pronto atendimento, né, o pronto atendimento pra tomar um soro com analgésico de tão fortes que são essas cólicas. Outra maneira que nós médicos usamos pra entender a cólica é perguntar se a nota 10 fosse uma nota de desmaiar de dor, que nota que ela dá pra cólica que ela tem. Então, as notas geralmente de 1 a 6 são consideradas leves a moderadas. Já as cólicas 7, 8, 9 e obviamente 10 são consideradas notas muito altas e notas de cólicas graves. As cólicas graves, intensas, essas que tiram a mulher de suas atividades, elas devem buscar ajuda profissional. Agendar com o ginecologista que vai fazer o diagnóstico dessa dor. A causa, o que está causando essa cólica tão intensa e a partir daí fazer o tratamento. Buscar o ginecologista o quanto antes ajuda a promover o diagnóstico precoce de várias doenças, mas isso é assunto pra um próximo vídeo aqui do canal. Momento de subir corações nessa tela pra agradecer vocês, o carinho comigo, estarem comigo até o finzinho do vídeo, a confiança no meu trabalho, o curtir que você está deixando pra mim e os comentários que eu leio todos. Obrigada, gente! Eu daqui, vocês daí, é bom demais! Beijo, beijo! E a gente se vê no próximo vídeo! Tchau, tchau!